É o nosso último álbum, que agora não é mais nova. O último CD, que agora não é mais nova. Você tem que contar umas plataformas de debate. O último álbum, que agora não é mais nova. O último álbum, que agora não é mais nova. O último álbum, que agora não é mais nova. O último álbum, que agora não é mais nova. O último álbum, que agora não é mais nova. O último álbum, que agora não é mais nova. O último álbum. O último álbum, que agora não é mais nova. O último álbum, que agora não é mais nova. O último álbum, que agora não é mais nova. O último álbum, que agora não é mais nova. O último álbum, que agora não é mais nova. O último álbum, que agora não é mais nova. O último álbum, que agora não é mais nova. O último álbum, que agora não é mais nova. Obrigado.